Olha, eu vou trazer agora novidades do caso da chacina que parou o estado de Santa Catarina. Uma família inteira que era de São Paulo estava morando em Floripa, que é a capital de Santa Catarina. Eles tinham casas noturnas, né? A família é bastante conhecida. Eles foram pra uma parte hotel, né? Em Floripa, né? A região de praia, né? Bastante conhecida. E, de repente, criminosos aparecem. Criminosos matam essas pessoas. Agora tem um detalhe. A polícia entrou na história. Ainda tudo é um mistério. Por que que mataram? Quem são os criminosos? A polícia encontrou hoje o segundo carro roubado por esses criminosos, criminosos que usaram esse carro pra fugir, tá? Quatro pessoas da mesma família. Uma outra pessoa também acabou morrendo. Então, um total de cinco. Preste atenção, porque a polícia suspeita que pode ter sido a possibilidade de ser um acerto de contas. Há indício de que as vítimas tenham sido torturadas antes de serem assassinadas. Ou seja, chegaram, fizeram o que queriam fazer, torturaram essas pessoas e depois mataram. Agora, um outro carro já foi encontrado. O outro carro foi encontrado ontem. Esses dois veículos vão passar agora por uma perícia. Os corpos de quatro integrantes da mesma família, da família Lopes, permanecem no Instituto Médico Legal. Agora, uma sobrinha de Paulo Gaspar, 78 anos, mora no exterior e está vindo pro Brasil pra liberar os corpos. Veja. Os corpos da família de São Paulo ainda estão no Instituto Médico Legal para a identificação oficial. Até esta manhã, nenhum parente tinha procurado o IML. Só o corpo do Ricardo Loura foi liberado. Pelas redes sociais, o irmão dele confirmou que o velório será hoje à tarde, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos. Para a polícia, o crime foi muito bem planejado, o que está dificultando a identificação e prisão dos suspeitos. Os investigadores já sabem que durante toda a ação dentro do hotel, os assassinos estavam encapuzados e também usavam luvas. Antes de deixar o local, eles ainda se preocuparam em levar o computador que capturava as imagens do circuito interno de segurança. Agora, a polícia trabalha para identificar um dos veículos usado na fuga. Desde a madrugada, a polícia civil está trabalhando, inclusive está trabalhando agora, junto com a perícia, a papiloscopia. E nós estamos obtendo informações, extraindo de imagens e informações testemunhais do local. A delegacia de homicídios já sabe que os três homens estavam antes das quatro da tarde de quinta-feira no hotel. As primeiras vítimas que chegaram no local foram Katia Gaspar Lemos e uma funcionária. Os criminosos amarraram as duas enquanto aguardavam a chegada do resto da família. Logo em seguida, chegou o pai, Paulo Gaspar Lemos, dono do hotel, e os outros filhos, Leandro Gaspar Lemos, Paulo Gaspar Lemos Jr. e o funcionário do hotel, Ricardo Loura. Todos tiveram as mãos e os pés amarrados. Um a um, eles foram levados para cômodos diferentes do hotel, onde foram torturados e mortos. Nos corpos também a gente nota sinais bem evidentes de uma tortura psicológica, porque eles também tinham um odor forte de algum material inflamável. A princípio pode ser gasolina ou querosene. Isso mostra que havia uma intenção em fazer uma espécie de tortura psicológica com as vítimas. Antes de deixar o local, os assassinos escreveram nas paredes siglas de uma facção criminosa de São Paulo. Mas os policiais acreditam que isso foi feito para confundir os investigadores. A principal linha de investigação da polícia é acerto de contas ou vingança. Elas vieram de São Paulo há certo tempo, já haviam se estabelecido aqui, mas continuavam com relações comerciais, enfim, inclusive com decorrentes de ações em que eram réus naquele estado também. Os suspeitos fugiram levando dois carros da família. Um dos veículos foi recuperado ontem e passou por perícia. O outro carro foi localizado nesta manhã no bairro Ponta das Canas. Ele também será periciado na tentativa de achar alguma impressão digital. A única testemunha é uma funcionária que conseguiu fugir e chamar a polícia. O nome dela não foi divulgado e ela está sob proteção. A família Lemos era proprietária do Aparte Hotel, chegou a ter uma casa noturna em Florianópolis, uma produtora de eventos e possui uma corretora de seguros no nome deles. Eles também tinham uma revendedora de carros em São Paulo, onde a família é alvo de diversos processos na justiça, principalmente na esfera trabalhista. E aí Obrigado.